Olá pessoal do grupo Xinerai Speed, Xinerai XY150S Como podem ver no vídeo aí, esta é uma carenagem lateral do lado esquerdo Já tem gente buscando produtos aí pelo nosso WhatsApp Bom, voltando ao assunto aí, carenagem lateral esquerda da Xinerai Speed, produto original Agora uma coisa que o pessoal busca muito, gente, é a grade do defletor de ar Sem a grade fica esse vão Então aqui, grade defletor de ar, produto novo, original, para a Xinerai Speed Você que tem uma Xinerai Speed, está com a carenagem lateral, está com esse vão aberto Essa é a grade original que vai aí, chama grade defletora de ar Da carenagem lateral da Xinerai Speed e que você encontra no Guarani Auto Peças Vou lhes deixar nosso WhatsApp para contato Prefixo 31fone 98648598 Gente, produto novo, original, tá O par dessa gradezinha aqui, sai por apenas R$ 50,00 Eu vou ser honesto com vocês, nossos concorrentes vendem na faixa de R$ 70,00, R$ 80,00 e R$ 90,00, tá Mas grade defletora de ar, original, pelo melhor preço, somente no Guarani Auto Peças Novamente o nosso WhatsApp, prefixo 31fone 98648598 E convido para vocês fazerem parte do nosso grupo e fanpage no Facebook Xinerai Speed, acessando o link de encaminhamento que vocês vão encontrar logo abaixo na descrição do vídeo E aí